ex-deputado Zé Guilherme e este deputado. Deputado, eu suspendo a reunião por alguns minutos, aguardando a chegada dos demais participantes para iniciarmos a reunião. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. E a ouvir o Sr. Luiz Paroli Santos, ex-presidente da Leite, na condição de testemunha para esclarecer os fatos investigados nesta comissão. A presidência comunica o recebimento das seguintes correspondências. 6 e-mails contendo denúncias recebidas via fale com as comissões SIC 94319, 94450, 93259, 93260. Ofício do Dr. Ronaldo Vasques, juiz da primeira vara de tóxicos, em resposta ao requerimento nº 10.544, de 2021. E ofício do Dr. Tarso Duarte de Tassis, advogado da CEMIG, em resposta ao requerimento nº 10.512, de 2021. Aproveito para agradecer e registrar a presença e participação do Dr. Tarso, advogado da CEMIG, nesta reunião. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Registro ainda a presença do deputado relator Sávio Souza Cruz. A presidência convida a tomar assento à mesa o Sr. Luiz Paroli Santos. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informo aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha, e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Meu nome é Luiz Fernando Paroli Santos, sou analista de sistema de formação, tenho 49 anos, sou casado e resido aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, Sr. Paroli. Passo, desde já, a palavra ao deputado Sávio Souza Cruz. Pedi para suspender um minuto, que a... Suspendo a reunião por... O personagem de perguntas está a caminho. Por um minuto. Três Serqueira, Zé Guilherme, professor Cleiton, demais pessoas presentes aqui no auditório. Sr. Paroli, eu queria primeiro que o senhor discorresse para essa CPI, como se deu a aquisição da renova pela CEMIC. Pudesse nos contar como isso ocorreu. Bom, primeiro, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia deputado. Espero poder contribuir naquilo que eu souber aqui com a CPI. A compra da renova aconteceu há bastante anos atrás, mas acho que dá para eu fazer uma... Daquilo que a gente sabe, dá para a gente fazer um relato. A CEMIC fez uma parceria com uma empresa que detinha vários projetos de energia solar, de energia eólica, espalhados por Brasil. Eram projetos bastante promissores, projetos que tinham uma capacidade de geração bastante grande. Acredito que esses projetos foram apresentados à CEMIC. Então, a CEMIC fez uma parceria com essa empresa e passou a ser sócia dessa empresa, que agora, sinceramente, na renova. Passou a ser sócia da renova. O nome do sócio, eu não me lembro aqui agora. O senhor lembra mais detalhes, valores? Não, valores, como é muito antes da nossa época, eu não me lembro dos valores. Sinceramente, eu não sei dos valores que foram colocados nessa parceria, mas sei que a renova se transformou, a partir da entrada da CEMIC, numa empresa bastante robusta e bastante grande, com investimentos bastante vultuosos, mais de bilhões de reais. Pela ordem, relator. Faço a palavra ao deputado professor Cleiton. Para aproveitar essa questão da renova, queria aqui o depoente, a nossa testemunha, primeiramente, bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, relator, deputada Beatriz Ferqueira, doutor Elie Tarquini, Zé Reis, deputado Zé Guilherme, deputados que estão nos acompanhando remotamente, ao Luiz Fernando Paroli. Poderia explicar, nessa relação, o que era chamado de RR na renova, que era a questão dos acionistas, para que a gente possa entender essas relações do mercado? Então, RR eram os sócios, Renato e Ricardo, se não me engano os nomes são esses, que eram os sócios, detentores desses projetos que foram apresentados na criação da renova, e eles já tinham algumas usinas também, eólicas de portos menores, mas com projetos que tinham uma capacidade de instalação muito grande, portanto, precisavam se associar a empresas de grande porte, para poder ter condições de financiamento e de aportes para a construção desses projetos. Então, eles eram os sócios, são os sócios da renova. Como ex-presidente da Light, o senhor avalia que a venda da mesma se deu em um momento favorável? A gente tem informações que as ações subiram consideravelmente durante a sua gestão. Obrigado. Quando eu saí da Light, eu fiquei na Light de 2017 a 2019, do meio de 2017 até abril, primeiro de maio de 2019, quando eu fui destituído. as ações, quando a gente chegou, as ações estavam em torno de R$ 13,00 aproximadamente, e quando a gente saiu, em torno de R$ 24,00. Então, eu acho que a Light estava numa crescente, as questões operacionais. A gente tinha conseguido fazer duas grandes operações financeiras que fizeram com que a dívida de curto prazo da Light fosse bastante estendida. O prazo médio saiu de um ano e oito meses para quase três anos, o prazo médio da dívida da Light, que era uma grande dívida. Nós fizemos uma captação de R$ 1,2 bilhão aqui no Brasil, e fizemos emissão de bondes de R$ 600 milhões, de dólares. Então, fazendo uma entrada financeira em torno de R$ 3 bilhões, com prazos de quatro, cinco, seis anos. Então, isso deu um alongamento na dívida da Light, deu um fôlego financeiro, e a gente estava focado nas questões operacionais. Não adianta uma empresa ganhar esse tempo, ela ter o recurso financeiro, ela refinanciar a sua dívida, se o seu resultado operacional não for capaz de cumprir as parcelas, de pagar as parcelas dessa dívida no médio e no longo prazo. Então, as questões operacionais estavam sendo atacadas, e eu acho que o mercado reconheceu essas ações que a gente estava fazendo, e sim, a gente teve uma valorização das ações naquele momento. Na minha saída, as ações valiam em torno de R$ 24. Tem uma questão que intriga bastante essa CPI, e particularmente esse relator. É verdade que a CEMIG abriu mão de ter a maioria no conselho da Light? Isso não é estranho? Como isso é visto no mercado? Como isso afeta um processo de desidratação da empresa? O senhor sabe de quem partiu essa articulação? Bom, no período todo que eu fiquei na Light, a CEMIG tinha cinco conselheiros, ela tinha a maioria na gestão da Light, a maioria dos conselhos, portanto, fazia as indicações dos dirigentes da empresa. Na minha saída, a CEMIG detinha 48% das ações da Light e ela fez as indicações dos conselheiros que lhe cabiam. eu acredito que existe uma vamos dizer assim, uma dicotomia grande quando você faz as indicações dos seus conselheiros, os conselheiros eles são ungidos com a responsabilidade de defender a empresa da qual ele é conselheiro, mas ao mesmo tempo ele é indicado por um sócio, isso acontece em todas as empresas, então, na CEMIG é a mesma coisa, os conselheiros são indicados pelo governo e pelos minoritários, alguns minoritários, na CEMIG nós temos grandes minoritários que sempre tiveram conselheiros e na Light a mesma coisa, a BNDES, por exemplo, era um minoritário e tinha um conselheiro e os outros minoritários se organizavam para fazer indicações e votação dos seus conselheiros. Então, na minha saída, no período da minha saída, um mês antes houve uma Assembleia Geral Ordinária onde a CEMIG atual, a gestão atual da CEMIG naquele momento tinha feito a substituição dos conselheiros que lhe cabiam, os cinco conselheiros que lhe cabiam. Naquele momento também eles usaram como argumento que os conselheiros deveriam ser conselheiros independentes em função dessa dicotomia entre você representar o sócio que lhe indicou dentro da sociedade e ao mesmo tempo ter a responsabilidade de sempre proteger a empresa da qual você é o conselheiro. É assim que a governança da empresa funciona. Para mim não ficou claro. O senhor sabe de onde a CEMIG abriu mão de ter a maioria do conselho ou não? Não, ela fez as indicações que ela tinha que fazer. Ela fez com conselheiros independentes mas fez as indicações que ela tinha que fazer. Ela não indicou. Chegaram informações para nós de que o então presidente Bellini te elogiava muito e gostaria de sua permanência na empresa. Que fatores o senhor atribui a essa? Na minha saída foi alguma coisa até que também do ponto de vista da governança não é muito natural. Eu fui avisado porque normalmente a gente quando uma empresa está aplicando os melhores modelos de governança é feita uma transição entre a diretoria atual e a diretoria futura com passagem das informações com tempo para que a gente possa fazer toda essa passagem dos pontos mais críticos e tudo mais. E eu fui avisado na verdade pelo presidente Bellini na noite anterior à minha saída que eu ia sair no dia seguinte. Ele me elogiou bastante nesse dia disse que não era uma questão técnica que era uma questão política que ele tinha uma necessidade de fazer essa alteração porque tinha um governo novo e tudo mais que ele tinha necessidade de fazer essa alteração e que a presidente Ana Marta iria assumir no dia seguinte. Então eu só tive a oportunidade mesmo de fazer uma apresentação na reunião na primeira reunião desse conselho novo só tive a oportunidade de fazer uma apresentação muito rápida de aproximadamente duas horas de todas as empresas da Light e quais a situação de cada uma delas. Se coubesse a deliberação ao senhor o senhor teria vendido a Light? Na verdade a venda da Light é uma decisão da CEMIG que é o acionista a gente tem que analisar as condições em que a CEMIG estava e a necessidade de caixa da CEMIG agora eu como presidente da Light acredito muito que a Light estava em um ascendente inclusive do ponto de vista operacional e que se o sócio tivesse condições de aguardar uma recuperação da empresa ele não tinha necessidade de realizar o prejuízo que realizou. Então a Light estava dando muito prejuízo assim como a atual diretoria da CEMIG afirma? Não nos dois anos que eu estive na Light nos dois anos ela deu lucro e as necessidades de aporte que a CEMIG se queixa de ter que fazer na Light tem a ver com a compra da Light e não com a operação da empresa em si. Quer dizer que operacionalmente ela era lucrativa? Nos dois anos que eu estive lá a Light deu lucro. Claro que isso aí ela não gerava os recursos para pagar a própria aquisição que foi anterior à sua condução à presidência. Isso, muitos anos antes. Mas excluída o pagamento da compra operacionalmente ela se reitera que ela era lucrativa. Sem dúvida nos dois anos que eu estive lá os balanços mostram que ela deu lucro. Deve ser por isso que tinha que ser vendida as peças estava dando lucro e o Estado não deve ter lucro. Então eu passo a palavra devolvo ao presidente que eram esses os questionamentos iniciais. Muito obrigado deputado Sábio Souza Cruz passo agora a palavra ao deputado professor Cleiton. Mais uma vez bom dia a todos. Eu queria pedir à nossa consultoria que nos ajudasse exibindo aqui duas apresentações que foram feitas no interior da SEMIG acerca da comercialização da Renova da venda da Renova. essa reunião ocorrida em 5 de 10 de 2018 até para que alguém como o senhor Luiz Fernando Paroli nos ajudasse a entender uma coisa. Tem só aqueles que estão nos assistindo é bom lembrar presidente que nós entramos hoje num novo capítulo dessa CPI que exatamente inserido na pergunta que foi feita pelo deputado Sábio Souza Cruz que nos intriga era vantajoso vender a light nesse momento de retração econômica quando as ações elas estavam em queda e o que o depoente já nos afirmou já nos disse deputado é que elas estavam em alta anteriormente até uma curiosidade o senhor deixou a light quanto que estavam as ações dela 24 24 e foi vendida por o primeiro lote se não me engano foi 18 reais ou 18 70 reais eu não sei usar os valores mas alguma coisa em torno desse valor então num valor bem abaixo do que se encontrava anteriormente a outra questão que nos intriga doutor Luiz Fernando é a questão da venda da renova por um real isso não entra pelo menos na minha cabeça e na de muita gente como não entra na nossa cabeça um processo tão complicado como esse processo de recuperação judicial inclusive antes de iniciarmos essa oitiva nós conversávamos aqui entre nós doutor Tarso que está aqui também doutor Riane e os deputados comentávamos aqui nossa consultoria que nós ficamos assustados com o processo que corre na justiça em relação à renova que é algo que ninguém quer deputada Beatriz Serqueira um juiz fica empurrando para o outro agora a renova a pergunta que nós vamos fazer aqui mas nós precisamos entender isso aqui ela tinha salvação porque que ela é vendida por um real e aí eu afirmo repito nós temos aqui e vamos chamar a pessoa que fez a proposta de compra da participação da Light na renova por 480 milhões isso alguns meses antes dela ser comercializada por um real então isso é intrigante pode passar por favor isso aqui que era a matéria deliberativa da reunião por favor pode passar o tema da reunião foi isso aqui ratificação da aprovação e celebração do tema de compromisso Brasil PCH por favor mas eu queria um outro arquivo um outro arquivo pode fechar isso aqui abre o outro por favor isso eu vou mostrar o outro arquivo a gente vai voltar nele mas esse arquivo aqui ele nos chama muita atenção gostaria que os deputados prestassem atenção nele pode passar por favor equacionamento financeiro da renova uma reunião ocorrida em janeiro de 2019 portanto já na atual gestão veja só nos slides a seguir são apresentados os impactos dos resultados da CEMIG decorrente dos cenários de equacionamento financeiro da renova por favor primeira opção senhor Fernando o senhor poderia nos explicar nós que não somos do mercado qual que seria essa primeira opção como que se daria a venda da renova ou uma tentativa de salvação da renova nesse processo aí por favor a gente mesmo antes de 2019 a gente negociava esse ativo Alto Sertão 3 com a AES e existiam algumas dívidas da renova com a CEMIG e com a Light que seriam reperfilados assim veja bem essa decisão é uma decisão da CEMIG eu estou interpretando o que está no slide eu estou simplesmente interpretando o que está no slide é isso que nós estamos pedindo porque eu não sei se algum deputado aqui entende deputado Zé Guilherme não deputado Beatriz então nós precisamos de alguém como o senhor aqui para nos esclarecer não sei se o doutor Elita Arquim entende dessa questão de mercado o pedido é esse mesmo para nos explicar o que está presente aí então seria essa é a primeira opção vender Alto Sertão 3 para a AES e fazer o reperfilamento da dívida ou seja pegar essa dívida que estava vencida junto à CEMIG e reperfilar ela refinanciar vamos dizer assim essa dívida para o futuro e aí embaixo os impactos financeiros que isso traria para o balanço da CEMIG segunda opção é a mesma coisa da primeira está acrescentada aí uma conversão de 25% acredito que essa conversão seja parte daquela dívida que ia ser reperfilada e ia se converter em ações da Renova portanto a CEMIG passaria a ter um percentual maior da empresa terceira opção relavancagem seria a gente conseguir financiamentos externos de alguns fundos ou bancos ou seja o que for fazer uma relavancagem ou seja tomar um novo financiamento fazer o reperfilamento que eu já expliquei e ao mesmo tempo também vender Alto Sertão 3 para S quarta opção é a mesma coisa além disso vender Alto Sertão 3 fazer uma oferta pública de ações e fazer uma conversão de 100% ou seja a gente vai fazer uma oferta de ações para ver se o mercado compraria as ações da Renova e aquelas dívidas que a CEMIG tinha junto a Renova ela converteria 100% dessa dívida para a Equity dentro da Renova portanto seria aí aumentaria mais ainda a sua participação quinta opção é a mesma coisa só eu já expliquei os dois a venda de Alto Sertão 3 mais conversão de 100% aumentando a participação da CEMIG sexta opção a recuperação judicial da empresa e os impactos que isso traria para a CEMIG um pedido de recuperação judicial da Renova aquele impacto no Lagida o que seria Lagida por favor são os resultados da empresa antes de juros é o mesmo que EBITDA antes de pagamento dos serviços da dívida e impostos é o resultado da empresa antes disso então aí nesse caso o impacto do Lagida seria de 607 milhões como parte relacionada aqui probabilidade de classificação como parte relacionada como parte relacionada e tal é porque na verdade você tomar essa decisão a gente a CEMIG era dona da Renova certo certo como ela é uma parte relacionada o voto dela na recuperação judicial seria vamos dizer assim um voto não útil porque ela tinha participação na Renova portanto ela de alguma forma tinha responsabilidade por aquela ação sétima opção venda da ES reperfilamento e conversão de 50% só diminuiu o percentual oitava opção não tem ou seja são apresentadas sete opções isso numa reunião terna da CEMIG a oitava opção que seria a venda por um real ela não aparece aqui duas perguntas acerca dessa apresentação a primeira delas o senhor foi presidente da Light a Light era a maior acionista da Renova ela tinha o controle sobre a Renova a Renova tinha solução só fazendo duas ponderações na verdade essa decisão são as opções que a CEMIG se colocou eu posso dizer que são soluções que obviamente foram conversadas com a Light também e para a Light poder definir qual que seriam as opções dela também então essas são as opções colocadas e a Light não era o acionista majoritário ela fazia parte do bloco de controle junto com a CEMIG e com os RRs que o senhor mencionou aí como sócios da Renova então ela fazia parte do bloco de controle então só fazendo dessas soluções eu me esqueci da pergunta porque eu fui preocupado em se a Renova tinha salvação então acho que as próprias opções mostram que sim que a Renova tinha várias opções para serem solucionadas obviamente que todas as opções tinham prós e contras todas as opções tinham vantagens e desvantagens mas sim a Renova tinha opções tanto que a Renova existe até hoje as ações estão na bolsa portanto uma solução foi colocada a venda por um real era o melhor desses caminhos a CEMIG não poderia ter exercido o direito de compra por um real da Renova muito bem a venda por um real eu não consigo olhar o que estava acontecendo no futuro da Light porque eu já tinha saído então não consigo olhar os dados atualizados vamos pensar assim no momento que eu dirigia a Light eu não entendia essa solução como uma solução vamos dizer assim a melhor solução para a empresa tanto que não a exerci não tentei vender por um real nem nada e sim a CEMIG poderia ter comprado por um real presidente deputado deputado Sávio Sousa Cruz nobre relator demais deputados deputada nós temos que chegar aqui a conclusão de quem fez essa opção deputado Zé Reis o presidente Bellini ele disse aqui nessa CPI que ele não concordou com isso está aí nos anais dessa CPI que ele votou contrariamente a isso mas sabe por que que ele foi voto contra porque aquilo que o deputado Sávio Sousa Cruz disse nós precisamos retomar aqui senhor Luiz Fernando a questão de que a CEMIG deixa de ter a maioria no conselho da Light inclusive eu tenho uma pergunta aqui olha o que que chega aqui deputado Sávio Sousa Cruz é interessante isso aqui que aí apenas confirma tudo aquilo que nós já temos apurado aqui o senhor conhece um conselheiro da Light que é pai de um deputado federal do partido novo em São Paulo o deputado federal Vinícius Poit só teve contato com ele é pra é pra mim a pergunta sim sim não nunca tive contato não conheço não sei é quero chamar atenção pra isso o pai de um deputado federal do partido novo de São Paulo se torna conselheiro da Light queria deputado Beatriz Serqueira se fosse o PT pai de um deputado federal do PT Miriam Leitão Sardenberg estavam fazendo barulho numa hora dessas mas o partido novo pode deputado Sábio Souza Cruz pai de um deputado federal do partido novo de São Paulo está está como conselheiro da Light portanto as coisas que tem acontecido junto as chamadas subsidiárias que são ativos importantes da Semig tem uma explicação simples a Semig abre mão de ter a maioria nesses conselhos uma pergunta pra quem foi presidente da Light nós estamos falando de uma estatal que controlava essa companhia que foi vendida num momento de retração econômica que comercializa a Renova por um real quando nós tínhamos ali a oportunidade e aqui o slide deixa isso claro a apresentação que foi feita para a Semig dentro da Semig de que havia outras alternativas de que havia outras opções a minha dúvida é nós não estamos diante de um indício de prevaricação quando a Semig estatal abre mão de ter a maioria no conselho e deixa de controlar um ativo isso no âmbito da administração pública não seria prevaricação na sua visão? Bom deputado eu não sou advogado mas a Semig se ela não concordasse se ela não concordasse com a decisão da Light de vender por um real e ela tinha nomeação da maioria dos conselheiros em tese ela poderia não aprovar a venda por um real a não ser que ela não tivesse comunicação ou não não tivesse uma relação próxima com os conselheiros que ela tinha indicado não mas se não tivesse é só trocá-los sim sim ela tinha poder existe uma doutor está aqui eu não sou advogado não mas eu já ouvi falar num tal de culpa invigilando e inelegendo você tem responsabilidade sobre as escolhas que faz e fiscalizar os atos daqueles que foram designados por você então essa responsabilidade em última análise se é que foi algo lesivo como quer dizer é difícil supor que a venda de uma empresa por um real ela seja vantajosa para quem quer que seja uma empresa que continua em bolso por tanto ela existe se ela tiver lá no passivo dela um copo assim esse copo acho que vale mais que um real então é difícil imaginar que essa venda foi vantajosa para quem quer exceto para quem comprou eu fico curioso até de saber quem comprou mas essa responsabilidade em última instância é sim dos conselheiros que fizeram um ato que se comprovado que são lesivos ao interesse da empresa mas é sobretudo tem que ser imputado a quem tinha a competência de indicar conselheiros comprometidos com o interesse da empresa e preferiu indicar pessoas entre aspas do mercado o pai de um deputado do novo esse tipo de coisa que está muito na moda então parece que foi de fato um grande negócio pena que não foi um grande negócio para a Semig para uma empresa estatal mas provavelmente as pessoas aqui em hora eu lamento ter ficado sozinho inclusive quero falar com os compradores eu pago 100% de lucro eu pago 2 reais à vista pode me procurar eu estou disponível aqui na Assembleia um grande negócio eu estou publicamente propondo aos compradores da Renova eu pago 100% de lucro a inflação não chegou a isso ainda pago 2 reais à vista à vista não tem melhor condição se quiser pago em espécie acho que eu tenho na carteira a nota de 2 reais aqui então senhores compradores vocês têm aqui uma oportunidade vocês compraram pelo preço justo de 1 real e tem a chance agora de ter 100% de lucro que eu estou de público fazendo essa oferta pública 2 reais pago naquilo que vocês compraram por 1 real deputado Sábio se for leilão sinto lhe dizer que o senhor perdeu que aí eu estou disposto a pagar 5 500% de lucro 13 Beatriz 13 13 13 40 então você vê que eles têm chance de fazer um grande negócio agora isso aí precisa da gente entender a responsabilização além do pai do deputado do novo quem foram esses outros conselheiros que o senhor Bellini ele votou contra mas ele poderia ter alterado a indicação dos conselheiros para que votassem com ele eu indico o conselheiro indico lá o Cleito vai lá comigo Cleito eu voto contra mas eu estou te levando mas você vota a favor que brincadeira é essa isso é tirar com a mão do gato é tirar com a mão alheia que história é essa isso precisa ser melhor explicado eu tenho certeza que alguém vai explicar para essa CPI como é que foi vantajosa essa venda da empresa por um real empresa que continua em bolsa tem ideia do valor dela em bolsa senhor Paroli eu posso até olhar aqui dá uma olhada para nós o valor da renova em bolsa hoje enquanto você olha eu vou aguardar para olhar a ação vale ontem 8,33 cada ação e o valor de capitalização é 480 milhões cada ação 8,33 é valor de capitalização 480 milhões isso isso há quanto tempo após a venda quando quando que se deu a venda eu acredito que assim não houve uma variação tão grande no valor das ações naquele momento devia ser um número parecido os números não eram muito diferentes desse posso até olhar aqui novembro de 2019 presidente que se deu a venda o governador Romeu Zema vendeu recentemente as empresas dele não sei se foi por um real também mas que ele andou vendendo uma rede de pós-gasulina quero até ver porque deve ter sido alguma coisa assim na faixa de 70 centavos 73 centavos alguma coisa assim o senhor Luiz Fernando chegou a se reunir com o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior não conheço conhece o senhor Evandro Negrão não nunca fez reunião com ele enquanto estava na Light não ele é de alguma empresa não é aí que está ele é qual que é a palavra que se usa aqui na CPI deputado Sábio Sousa Cruz Insider Insider tem uma outra é o o rapaz da Ezequiel usou um termo aqui é o é é é um membro do partido novo que se reuniu com todo mundo é com todo respeito só estava sem moral viu quando estava no interior da empresa por não ter se reunido com quem é de fato nós desconfiamos que manda no negócio durante a sua gestão foram debatidos nas reuniões do conselho da Light a venda das ações por um real chegou a se debater no conselho da Light essa proposta se esse assunto foi debatido de quem partiu essa proposta não esse assunto enquanto eu estava lá a venda por um real não foi não foi debatido as opções que a gente colocava são parecidas com essas opções que que estão no slide aí da da CMI com alterações obviamente porque nem sempre os interesses da Light eram 100% convergentes com os interesses da CEMIG em função das suas condições financeiras em função da sua citação em função das particularidades que a Light tinha e a nossa obrigação de proteger os acionistas da Light inclusive a CEMIG como acionista da Light também mas a gente deve satisfação ao majoritário e aos minoritários me mandaram aqui deputado Sábio Sousa Cruz presidente a lembrança era chamado foi chamado de moderador né era o seu Evandro era chamado de moderador mediador não é uma coisa assim é um intermediário intermediário exatamente tem notícia em algum momento no mercado interlocutor não interlocutor isso mesmo interlocutor é isso mesmo teve notícia senhor Luiz Fernando obrigado no mercado de quem teria partido essa ideia da venda por um real no mercado se comentou quem teria sido o ordenador de quem partiu a ordem para essa venda de um real se comentou isso no mercado não não mas do ponto de vista da governança como é que funciona a diretoria executiva apresenta ao conselho de administração as decisões que a diretoria executiva entende como sendo as decisões mais adequadas e o conselho aprova ou não aprova essa decisão de acordo com seus votos lá no conselho então imagino que a decisão tenha partido da diretoria da Light para o conselho da Light quem que te sucedeu na presidência do conselho de administração não eu não presidi o conselho de administração eu presidi a Light quem me sucedeu na presidência da Light foi Ana Marta Veloso se não me engano Ana Marta Veloso de onde é Ana Marta Veloso se ela tem alguma relação política se ela é do mercado ela é considerada uma pessoa do mercado financeiro ela teve participações pelo BNDES e outros bancos então considerada uma pessoa do mercado financeiro o senhor pode nos explicar se dentro da sua substituição houve concordância de todos os conselheiros não não houve uma votação e alguns conselheiros os conselheiros minoritários votaram contra a minha saída conselheiros minoritários os minoritários são quantos conselheiros para a gente entender naquele momento a CEMIG tinha cinco conselheiros o BNDES tinha um conselheiro os empregados tinham um conselheiro e os minoritários eram dois Andrade Gutierrez não tem não no conselho não no conselho da CEMIG sim eu não sei hoje em dia se tem no passado havia em relação em relação ainda a essa venda da light que ela também nos intriga deputado Sávio Souza Cruz eu e o deputado João Vítio Xavier não sei se chegou deputado Sávio Souza Cruz a resposta daquele daquele ofício daquele requerimento que nós enviamos para a CEMIG para tentar entender quais seriam os prejuízos para a companhia mas a nossa desconfiança é que a venda da light nesse contexto de retração econômica de pandemia levou a um dos maiores prejuízos corporativos recentes da nossa história da história do Brasil do mundo corporativo brasileiro quando as ações elas estavam em alta na sua gestão houve discussão na possibilidade de venda da participação da CEMIG na light sim houve a CEMIG em função daquela necessidade que ela havia que ela tinha de comprar as ações dos bancos que eram sócios da light faziam parte do bloco de controle da light e a CEMIG não queria despender e não poderia na opinião da gestão naquele momento não poderia despender desse recurso para aumentar a sua participação na light mas era uma obrigação contratual que isso acontecesse a CEMIG pensou e fez algumas propostas mas isso foi feito na CEMIG obviamente porque quem vende as ações da light é a CEMIG a light não tem uma participação passiva nessa questão os sócios podem vender as suas ações quando acharem que é mais adequado mas houve sim essa discussão várias vezes é porque antes de ser presidente da light eu era diretor da CEMIG então esse assunto também não era diretor das áreas respectivas então meu conhecimento não é completo mas como membro da diretoria executiva da CEMIG esse assunto foi discutido sim tem uma coisa que me chamou a atenção por que que o BNDES tem um conselheiro na light para que a gente entenda aqui ele detinha uma participação significativa nas ações da light eu não me lembro o número exato mas alguma coisa em torno de 8 ou 9% então a sua visão o BNDES também teve prejuízo eu acredito que na primeira eu não tenho os dados eu não acompanhei muito de perto o desenrolar depois mas me lembro de ler coisas como o BNDES ter vendido as ações dele quando foi feita a a venda da primária e secundária que aconteceram na light a primária para a entrada de recursos na empresa e a secundária onde a CEMIG vendeu uma boa parte da sua participação por esses 18 reais que a gente comentou Presidente eu queria chamar a atenção nobre relator também essa resposta do senhor Luiz Fernando ela nos remete a uma preocupação essa CPI ela já extrapolou a questão de Minas portanto já já não não temos mais o foro do Ministério Público Estadual aqui deputado Sábio Sousa Cruz o que nós estamos discutindo aqui já é caso para Ministério Público Federal portanto eu já quero aqui fazer essa solicitação que essa essa relatoria esse relatório que daqui sairá ele deve ser encaminhado não mais ao Ministério Público Estadual mas ao Ministério Público Federal até por conta do envolvimento da Light da Renova que são empresas que estão em outros estados e do BNDES do BNDES que é acionista exatamente do BNDES que vai chegar no BNDES a CEMIG aportou recursos na Light na casa dos 840 milhões dos quais segundo denunciados pelos conselheiros minoritários 115 milhões foram desviados esses recursos na Light que foram destinados para a Renova vou repetir aqui a CEMIG aportou recursos na Light destinados depois da Renova na casa dos 840 milhões dos quais segundo denunciado pelos conselheiros minoritários 115 milhões foram desviados com a venda das ações da Renova por um real estando a empresa em recuperação judicial a CEMIG teve prejuízos? Deputado eu acho que o senhor colocou as ações em tempos diferentes na verdade quando a Light entrou na Renova ela fez uma compra de ações um aporte na Renova isso aconteceu há bastante tempo atrás e a ideia e foi assim que ela entrou com 17% do valor da Renova então a não ser que o senhor esteja falando de outros recursos que eu não sei não é do meu período nem nada mas o que eu sei foi que quando da entrada da Light na Renova a Light fez um aporte a loja comprou ações fez um aporte na Renova para poder ela virar sócia e construir os parques que eram necessários essa compra foi feita depois da participação da CEMIG a CEMIG entrou primeiro na Renova depois a Light foi chamada também a participar da Renova então esses aportes foram feitos muito tempo antes da venda e da recuperação judicial então acho que me permite deputado claro o senhor é filiado a algum partido sou eu sou filiado ao PT desde 1998 e eu nunca me desfiliei e eu até fui como eu não exerço nenhuma relação partidária já há bastante tempo não estou participando mas eu sou filiado ao PT me filiei em 1998 e nunca me desfiliei então acredito que eu posso estar filiado ainda acho que participar de um partido é demonstração de cidadania mas eu quero saber o seguinte quando o senhor foi diretor da CEMIG tinha algum dirigente do PT que ficava na CEMIG e que teve que te entrevistar ou te dava ordens sem ser a pessoa não é do governo não é da CEMIG mas dá ordem contrata isso paga aquilo eu quero entrevistar fulano tinha isso lá de forma nenhuma primeiro que a gente administra uma empresa de capital aberto a própria CVM quer dizer que não tinha uma pessoa do PT eles falam que o PT é um partido que aparelha mas parece que o Novo aprofundou muito essa história de aparelhamento agora dessa CPI está demonstrando talvez o senhor não esteja acompanhando que um dirigente do Partido Novo ficava internamente na CEMIG ele dava ordem para contratar ele tinha que definir quem é que podia ser contratado ou não quem podia exercer algum cargo na empresa isso sem ser sem ter nenhum cargo na CEMIG e sem ter nenhum cargo no governo só por delegação partidária essa pessoa ficava lá com essa quer dizer que no tempo do PT não tinha isso nunca eu fui diretor de Furnas fui diretor da CEMIG fui diretor da Light e nunca a governança não é assim que funciona o sócio majoritário mesmo que ele seja o governo federal ou o governo estadual ele coloca suas ações através dos conselheiros são os conselheiros que o representam voltando àquele assunto da representatividade do conselheiro é o conselheiro que representa o sócio dentro do conselho e assim a gente recebe as orientações do conselho em relação às nossas ações agora mesmo assim o conselho ele não indica contratações é o contrário é a diretoria que estuda a empresa vê as necessidades da empresa e apresenta ao conselho as necessidades da empresa as contratações e elas são aprovadas ou não de acordo com a consciência e com o interesse de cada um dos conselheiros eles votam lá e decidem no seu período na Light na Semig e até em Furnas alguma vez o presidente dessas empresas falou com o senhor que alguém que tinha ganho uma licitação não podia assumir o serviço porque quem perdeu era secretário de Estado e era também filiado ao Partido Novo e tinha que ser dado um jeito de quem perdeu ganhar isso aconteceu alguma vez com o senhor? Não em Furnas eu era diretor responsável pela área de suprimentos e isso nunca aconteceu e se acontecesse obviamente eu não eu não aceitaria e aí nem se fosse o conselho aí não importa quem estaria falando eu fiz um processo o vencedor as empresas públicas e privadas são muito diferentes as empresas públicas eu fui dirigente de empresa pública e fui dirigente de empresa privada nas empresas públicas legislação específica 8666 a gente tem que obedecer aquilo que foi o que aconteceu na concorrência numa empresa privada talvez você possa ter mais confiança em determinado fornecedor ou não mas mesmo assim a gente faz um processo de concorrência e tudo mais e tenta contratar sempre pelas melhores condições a deputada Beatriz não está aqui então se o senhor puder levar o PT se a questão é aparelhar para ele fazer um curso com o novo porque o novo de fato em aparelhamento é diferente e é eficiente pode continuar deputado professor Cleito está afiliado ao PT mas está pagando a mensalidade não porque o presidente Bellini deixou de pagar a mensalidade e achou que estava desfiliado né deputado sábio quais que eram os principais acionistas da Light no período em que esteve como presidente é Semig o principal acionista depois o BNDES e depois o que a gente chama de free float capital que fica em bolsa para ser negociado mas haviam alguns algumas empresas que detinham uma participação um pouco maior então conseguiam indicar conselheiros Só uma lembrança você falou da lei 8666 na sua época era a lei 8666 depois que veio a 13303 só para a gente entender é isso né Isso era a 8666 na verdade existe um regimento novo eu não me lembro o valor a 13303 na verdade regula as nomeações e o aspecto das nomeações Quais são os principais lucros dos compradores das ações da Renova no caso elas entram na fila de credores da Renova na recuperação judicial Os sócios quando quando uma empresa entra em recuperação judicial ela é constituída então uma assembleia de credores uma lista de credores essa lista é formada com todos os credores e a empresa faz proposta para essa para essa assembleia de credores no sentido de ter parcelamentos de ter cortes nessa dívida ou seja diminuição do valor da dívida e tudo mais e existe um ranqueamento de preferências de pagamento então o número um nesse ranqueamento são os empregados então se a empresa tem dívidas trabalhistas eles são os primeiros a receber e como os sócios são partes relacionadas conforme estava aí no slide da da CEMIG os sócios são os últimos na lista de credores portanto eles são às vezes tem dificuldade até em votar porque eles são partes relacionadas eles tem dificuldade de votar e normalmente como você é o último a receber você acaba tendo que dar descontos maiores e condições de pagamento piores em relação aos outros credores da empresa bancos e aí tem o ranqueamento que eu não sei de cor tudo mas o primeiro eu sei que é trabalhista e o último são os sócios presidente o doutor e o doutor e o doutor que deve presidir nesse momento eram essas perguntas depois eu retomo presidente só enquanto antes de assumir eu acho que a gente podia preparar uma série de requerimentos indagando exatamente quem são os conselheiros que aprovaram essa venda repassando essa informação dessa digamos assim operação sui generis a CVM ao Ministério Público Federal para que a gente dê consequência a essa análise que precisa ser muito aprofundada porque vender uma empresa de valor de bolsa de quase meio bilhão de reais quase metade do contrato da CMI com a IBM e vender por um real é uma coisa que precisa ser melhor esclarecida salvo melhor juízo sugiro também nobre relator chamamos aqui atual presidente da Light a Ana Marta que é quem esteve lá quando isso aconteceu ela não ela já não está mais como presidente da Light ela já foi substituída mas era presidente na época né na época sim acho que a gente precisa saber primeiro e outro requerimento para a gente saber quem são as pessoas físicas que hoje são controladoras da empresa se for a empresa X quem é o dono da empresa X eu quero saber o CPF dos proprietários que fizeram essa digamos assim esse importante negócio para o mercado de aquisição de uma empresa por um real com a palavra o deputado Zé Reis primeiramente quem está lá inscrito é o deputado Zé Guilherme com a palavra desculpa obrigado senhor presidente deputado Elita Quino nosso relator deputado Sávio professor Cleiton deputado Zé Reis senhor Parole senhor Parole o senhor quando foi diretor da CEMIG o senhor era funcionário de carreira não o senhor foi indicado por quem pelo conselho de administração da CEMIG mas como que o senhor nome chegou no conselho de administração da CEMIG acredito que os acionistas indicaram não foi o PT não com certeza não com certeza com certeza não foi indicação do PT o senhor disse que o senhor é filiado ao PT não foi o PT quem era o governador na época que o senhor assumiu o governador é o acionista pois é quem era o governador Fernando Pimentel Fernando Pimentel do PT tinha sido eleito não estou criticando não não estou criticando o senhor não eu acho que é legítimo aqui não está fazendo crítica ao senhor não eu acho que é legítimo sabe por que o governador Fernando Pimentel tinha sido eleito ele era o majoritário na CEMIG então para deixar bem claro aqui quando vem essa nuvem o senhor foi indicado pelo governador Fernando Pimentel do PT que tinha ganhado a eleição em Minas Gerais e fez a indicação é assim que funciona bom vamos aos fatos aqui da Light a Light é a concessionária de distribuição de energia em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro senhor paródio sim no estado do Rio de Janeiro estado do Rio de Janeiro ok em 2019 e 21 a CEMIG vendeu na Bolsa de Valores as ações da Light em processo público e fiscalizado pela CVM a CEMIG levantou 4,4 bilhões valor corrigido pelo IPCA e os recursos já foram direcionados para ampliar os investimentos em Minas Gerais vou ler de novo aqui os recursos já foram direcionados para ampliar os investimentos em Minas Gerais esse montante soma recursos da alienação 2 bilhões de crédito tributário gerado 636 milhões e de aportes que teriam que ser feitos e foram evitados a CEMIG teria que fazer um aporte de 1,6 bilhão na Light para se ter a ideia da importância desses recursos para o caixa da CEMIG o valor equivalente a 60% do plano de investimentos da CEMIG em distribuição em Minas Gerais no período 17 a 22 as ações foram vendidas aos preços de 18,75 e 20 reais que são superiores ao preço atual que Soparoli diz que é 8,75 hoje olha a diferença o resultado econômico ao final desse processo considerando o arrecadado e o que foi investido ao longo dos anos com correção por IPCA mais 100% 6% ao ano seria um prejuízo de 2,2 bilhões o desinvestimento foi importante para evitar que o prejuízo da CEMIG fosse mais elevado considerando os créditos do efeito total para o caixa da CEMIG foi de 788 89 milhões 850 milhões corrigido pelo IPCA equivalente a 23,68 por ação essa venda representa o espírito atual da CEMIG focar em Minas Gerais focar e vencer a CEMIG não deve e não pode concentrar a gastar seu tempo com o Rio de Janeiro onde ou onde quer que seja a CEMIG tem que estar 100% focada em melhor atender aos clientes mineiros as ações como já dissemos foram vendidas a 18,75 e 20 e hoje elas estão a 8,75 a CEMIG parou de queimar no Rio de Janeiro para voltar em Minas Gerais é sempre difícil reconhecer que foi feito um mau negócio é exatamente isso que é a Light um péssimo negócio feito pela CEMIG o tempo evidenciou isso sabe o que deve ser feito nessas situações se livrar de um mau negócio infelizmente a gestão anterior da CEMIG decidiu comprar ações da Light a 99 reais vou repetir a Light foi comprada a 99 reais infelizmente a CEMIG teve que assumir esse abacaxi a atual diretoria teve a coragem de se livrar dele leilão público realizado na Bolsa sob fiscalização da CVM eram só esses pontos que eu gostaria de deixar no momento senhor presidente muito obrigado obrigado deputado José Guilherme eu peço a compreensão do senhor Paroli eu vou suspender a reunião por alguns minutos considerando que no plenário será apreciada uma PEC que exige quórum qualificado então a presença dos deputados membros dessa CPI é fundamental para que a gente consiga avançar nessa votação então dentro de alguns minutos nós retomamos senhor Paroli só um minuto estão suspensos os trabalhos mais né porque assim a Helen o Zé Risco está inscrito o Zé você vai falar light já voltamos a matéria importante de plenário uma delas e retomamos os trabalhos senhor Paroli na semana passada ou retrasada não me recordo mais nós recebemos aqui o senhor Bellini que foi presidente da Semig ele disse que era membro do conselho de administração da Light e que quando aconteceu a decisão de venda das ações da Renova pela Light ele não concordou e veio a renunciar a sua participação a sua cadeira no conselho da Light senhor tomou conhecimento desse fato eu ouvi parte da oitiva dele aqui eu vi parte da oitiva dele aqui e eu vi que ele se manifestou dessa maneira tá os membros do conselho de administração da empresa eles podem ser responsabilizados por eventuais decisões erradas não é isso sem dúvida então certamente esse essa foi uma das motivações pela qual o ex-presidente Bellini renunciou a sua cadeira do conselho de administração não é isso até por palavras dele na verdade supomos que sim então eu acho que temos muito ainda que averiguar quanto a essa venda quanto a essa situação essa posição de um executivo do mercado renomado como é o Bellini de não concordar e se retirar de forma talvez inesperada também do conselho de administração senhor Paroli eu quero agradecê-lo e indagá-lo há mais alguma contribuição que o senhor tenha a trazer a nossa CPI não acho que da medida do meu conhecimento tentei responder todas as perguntas obviamente não tem todas as respostas não tem todo o conhecimento algumas coisas na verdade o foco da CPI que segundo eu li são 19 e 20 eu participei apenas 4 meses desse período como presidente da Light mas estou à disposição se vocês precisarem de mais alguma informação se vocês tiverem mais algum questionamento eu estou à disposição dentro do meu conhecimento para poder contribuir Presidente rapidamente como presidente da Light o senhor autorizaria a contratação de serviços de forma verbal para posterior convalidação a uma prática comum em empresas públicas acontecia coisa desse tipo em Furnas ou na Semig não é porque o senhor participava de diretoria não inclusive isso é do ponto de vista legal não é permitido para as empresas privadas existe uma flexibilidade um pouco maior mas nas empresas públicas esse tipo de contratação tem um rito especial para quando existe uma emergência previsto dentro da legislação mas a legislação exige que as contratações sejam feitas primeiro para depois da execução do trabalho eu fiquei com uma dúvida o deputado Zé Guilherme falou que a Semig tinha que fazer aportes de 1,6 bilhões a minha dúvida esses 1,6 bilhões em aportes ou são pagamentos que a Semig deveria fazer para liquidar a compra da participação que adquiriu na Light qual o valor do lucro da Light em 18 e 19 eu não me lembro de cabeça os valores exatos mais se não me engano 200 próximo de 200 milhões no primeiro ano eu não me lembro os valores exatos deputado eu posso incorrer em erro aqui na ordem de grandeza de 200 milhões e eu acredito que em 19 um pouco mais e faltou dizer se esses 1,6 bilhões eram aportes para cumprir déficits operacionais ou para o pagamento da compra das participações o único recurso que a Semig teria que aportar na Light seriam os recursos da PUD para a compra e o aumento da participação mas isso aconteceu ainda no governo anterior eu acredito aí deputado eu não consigo definir esse número mas eu acredito que o deputado quis dizer que se a Light fazendo a sua primária para a Semig manter a sua participação percentual na Light a Light tinha mais ou menos não sei se é isso deputado a Light tinha 200 milhões de ações no mercado e ela colocou mais 80 e poucos milhões de ações 90 milhões de ações para serem compradas então para a Semig manter os 48% que ela tinha ela teria que comprar uma quantidade dessas ações que o valor possivelmente seria parecido com esse o fato de focar em Minas Gerais são fundamentos da Semig amargar prejuízo na perda de participação na Light na Renova olha essas participações na verdade elas estavam dadas tanto a Light quanto a Renova já eram empresas compradas e suas condições colocadas então quando elas foram compradas foi na sua gestão quando que elas foram não todas as todas as compras foram realizadas muitos anos atrás eu acredito que nos governos anteriores dos governadores anteriores não foi na gestão que nós participamos você sabe quem era o governador na época dessas aquisições acredito que seja o governador Aécio e o governador Anastasia é ótimo eram essas as dúvidas muito obrigado deputado Salve Souza Cruz agradeço então desta forma o senhor Luiz Paróli Santos ex-presidente da Light que veio na condição de testemunha trazer esclarecimentos respostas aos questionamentos dos deputados membros desta CPI muito obrigado senhor sobre a mesa requerimento de número 10.667 de 2021 de autoria do deputado professor Clayton deputado Sábio Souza Cruz deputada Beatriz Serqueira a deputada e os deputados que eles subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais em especial disposto no artigo 113 do regimento interno e do artigo 2 da lei federal número 1572 de 1958 sejam requisitadas no prazo de 5 dias a controladoria geral do estado de Minas Gerais a advocacia geral do estado de Minas Gerais e ao diretor presidente da CEMIG cópias do acordo de leniência celebrado pelo estado com a empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. investigada no âmbito do inquérito civil público número 0024.16.01 2774-2 que previu pagamento 128,9 milhões de reais a título de recessimento ao erário e multa civil em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado requerimento em comissão de número 10.666 de 2021 de autoria do deputado Sábio Souza Cruz deputado professor Cleiton deputada Beatriz Serqueira a deputada dos deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam requisitados no prazo de cinco dias ao diretor presidente da Light S.A. cópia da ata ou de documento que contenha a deliberação societária que aprovou a alienação da participação da Light na Renova bem como forneça a qualificação completa dos acionistas e ou conselheiros responsáveis pela decisão de alienação pede-se ainda que sejam fornecidas cópias de eventuais manifestações contrárias à alienação apresentadas por acionistas ou conselheiros da companhia este é o requerimento que coloco em votação neste momento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento em comissão de número 10.663 de 2021 a deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja prorrogado o prazo de duração desta comissão por 60 dias com base no disposto no artigo 112 parágrafo 2º do regimento interno é o requerimento de autoria do deputado sábio sousa cruz deputado professor cleiton deputado doutor elita quini e deputada beatriz cerqueira é em votação o requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento quero agradecer mais uma vez a participação de todos os membros desta CPI nesta reunião de hoje e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a participação e encerra os trabalhos bom dia